Música O Açorianos é o maior prêmio da música do Rio Grande do Sul. Neste ano foram escritos 177 trabalhos em 10 categorias diferentes, em 5 gêneros musicais. Este ano foi o maior número de escritos dos últimos 5 anos. Estamos aqui com os vencedores da categoria pop melhor disco, é uma categoria muito difícil porque tem vários gêneros que compõem essa categoria, como o reggae, o funk, o rock, o hip hop, que representam para vocês. Para nós é uma imensa satisfação, porque, bom, digo que a gente trabalhou bastante, foram 4 anos de muita experiência dentro do pop rock, dentro do blues, dentro do reggae, dentro do rock. O estado das coisas sempre tem essa história de misturar várias ondas, porque cada um gosta de uma praia de som, né? Então, pô, em nome de todo mundo que participou do CD, eu acho que a gente foi feliz, deu certo a nossa forma. E o prêmio Açorianos deste ano, na categoria pop de melhor intérprete, vai para Oli Júnior, por Milonga e Blue, novas do Delta, de Oli Júnior e Socais. Oli Júnior, o que representa esse prêmio para ti? O prêmio é sempre um incentivo, né? O nosso trabalho diário, cotidiano, nosso foco sempre é quebrar alguns paradigmas, inovar e sempre tentar somar para a cultura da cidade e do estado. Acho que está sendo recompensador o incentivo. A gente une forças com o pessoal da Sena. Só por esse evento aqui também a gente se reúne, a entrada franca para toda a população apreciar e tentar acompanhar a cena musical de Porto Alegre. Um dos momentos emocionantes da noite foi quando a Orquestra Vila Lobos subiu no palco da Araújo Viana. Como tem sido a experiência de tocar na Orquestra Vila Lobos? Nossa, maravilhosa. Os melhores músicos do Rio Grande do Sul aqui, a gente está recebendo essa menção especial que é muito importante para nós. Estamos aqui com o Mutuca, que foi homenageado com uma menção especial que representa isso para ti, Mutuca. O carinho da lembrança foi muito importante, muito importante não só para mim, mas para uma raça de roqueiros aí, que nunca aconteceu isso. Então, não é por mim, mas por todo mundo, por todos os músicos que eu toquei, que tocam comigo e que ainda vão tocar. São 45 anos de carreira, né Mutuca? 45 anos de som profissional, de rock no palco. Eu não fui para o lado do disco, eu tenho um disco, a gente está fazendo mais um agora, mas isso não é importante para mim. O importante para mim é estar no palco, tocando com a pessoa na minha frente e me dizer depois que estava bom. Isso aí não tem preço, meu. E a grande vencedora da noite foi Simone Haslan, que ganhou quatro troféus, entre eles o mais cobiçado do prêmio Assore. O de melhor disco do ano. Valeu, obrigado. Esse prêmio realmente mexe bastante com a minha vida nesse momento, por isso. Muito obrigado.